Diretamente é, restante Love Fuck Pra começar um belo dia, Deus iluminando Vi minha guerreira de fé, de joelhos orando A vida toda ela cuidou, agora está sem trampo Pois seu menino cresceu e tá multiplicando Já pensou se eu não acordasse ao canto do galo Matando o sono, pra poder viver dos meus sonhos Muita atenção pra não cair no conto do vigário Pelos mais e melhores dias, Senhor me proponho E se prepare, eu avisei, a hora ia chegar Esgotou-se o tempo, fiquei só tinha pra falar Nunca fiz um, agora andou, não chegou pra somar Do amargo ao doce é só os relíquias e é nós que tá Importante, tamo junto, mais um final de ano Um brinde ao lucro, mó paz e vamos celebrar De reflexo, eu vejo dois judas se abraçando E quem trapassa pra subir, cai no mesmo lugar Importante, tamo junto, mais um final de ano Um brinde ao lucro, mó paz e vamos celebrar De reflexo, eu vejo dois judas se abraçando E quem trapassa pra subir, cai no mesmo lugar Cai no mesmo lugar Cai no mesmo lugar Sabedoria aprimorada em cada fase A caminhada foi trilhada em nível hard Prezando pela melhoria em prol da liberdade Vou pelo caminho estreito da felicidade Só referência, foda, fonte jamais vai secar De graça entrega, concorrência, quem quer disputar A pagação deixa pra aqueles que querem pagar E a vacilação só pra quem quiser abraçar E se prepara, eu avisei, a hora ia chegar Esgotoso o tempo de quem só tinha pra falar Nunca fez um, agora andou, não chegou pra somar Do amargo ao doce é só os relíquias e é nós que tá Importante, tamo junto, mais um final de ano Um brinde ao lucro, mó paz e vamos celebrar De reflexo, eu vejo dois judas se abraçando E quem trapaça pra subir cai no mesmo lugar Importante, tamo junto, mais um final de ano Um brinde ao lucro, mó paz e vamos celebrar De reflexo, eu vejo dois judas se abraçando E quem trapaça pra subir cai no mesmo lugar Cai no mesmo lugar Cai no mesmo lugar Diretamente é Restante Love Fuck DJ GR Errar nunca, tá? Tchau Tchau